Segundo o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, dentre os crimes contra a humanidade, o extermínio é definido como aquele que compreende a privação intencional e grave de direitos fundamentais em violação do direito internacional, por motivos relacionados com a identidade do grupo ou da coletividade em causa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 7º. Crimes contra a humanidade. 2. Para efeitos do parágrafo 1º, g, por perseguição, entende-se a privação intencional e grave de direitos fundamentais em violação do direito internacional, por motivos relacionados com a identidade do grupo ou da coletividade em causa.